e hoje acabou de anunciar que o iso a iso né não sei como você escolhe chamar vai tomar né o meu filho vai chegar na semana que vem tá no dia 26 e além disso vai chegar novo novo parte de batalha nova coleção então se inscreva no canal é muito importante para me apoiar fica atento aqui porque eu sempre posto as coisas aqui então se você puder aí já deixar o sininho ativado para ficar atento novo passe e nova coleção semana que vem além de mudança aí na gente o que mudou começando com o e aí eu te removeu o reset quanto mata duas que eu quero duas como é agora você não vai pegar não vai resetar eu achei isso é maravilhoso porque tava insuportavelmente o aizou começar com escudo e toda hora tem escudo infinito tava realmente muito chato além disso aí eu te reduziu a duração de 20 para 12 segundos ou seja você tem aí cerca de 12 segundos para aproveitar aí o seu escudo antes que o escudo acaba e eu acho que eu achei sobre essas mudanças eu gostei dessas mudanças porque porque não vai fazer o isso me é uma mudança que o isso não vai sumir porque o escudo dele ainda vai continuar roubado vai continuar abrindo bomb muito bom e além disso também não dá para não vai ficar desbalanceado eu gostei de mudança é uma mudança bem balanceada vamos ver que a pergunta aqui que ele respondeu sobre essa mandamento chega no console no mesmo dia para falar nisso mais uma vez mais devido alguns processos em torno do console e correção de books lá e ah tá isso aqui é sobre o console e é isso que você achou sobre essa mudança matou as ou não ainda vai continuar forte eu acho que vai continuar forte vai continuar aí no meta e não vai tá balanceada balanceada vejo vocês no próximo vídeo tchauzinho tchau